Olha, colisão, duas motos, um ferido no centro. O acidente aconteceu na Tiradentes, esquina com a rua Ponta Grossa, envolvendo as motos Honda. Seate no local, sargento Cavalcante e equipe, atendendo um dos motoqueiros, que é o Emerson dos Santos, 30 anos, que teve uma luxação grave no ombro esquerdo, várias escoriações. Segundo, Cavalcante, ferimento importante, foi levado à unidade de pronto atendimento para um raio X, né? Jogando, tem que fazer um raio X, entendeu? Pra ver como é que ficou por dentro. Um raio X. Um raio X deverá, posteriormente, passar por cirurgia. Segundo, Cavalcante, foi feio o negócio ali. Apesar de estar sentadinho ali, a luxação ali foi feia. Outro motociclista foi o ferimento dos leves e alguém cruzou a preferencial.